Tu ontem foste falar com a Margarida. Como é que sabes? Porque ela me disse. Porque ela te disse? E disse-te o quê? Disse-te que não quis falar comigo? Sim, porque eu não a entendo. Não, porque eu não a entendo sou eu. Porque tu foste falar com ela ainda por cima acerca de mim, e disso é que eu não percebo. Eu não falei com ela, Duarte, porque ela não quis. Mas eu vou aproveitar para falar contigo aquilo que fui falar com ela. Vocês gostam um do outro, Duarte. Rita, desculpa, as coisas não são assim tão simples como lhes estás a dizer. Eu namoro contigo, eu não namoro. Eu sei que tu namoras comigo, mas o problema é exatamente esse. Eu não sei se é comigo que tu deves estar. Eu não sei se vale a pena continuar a insistir nesta relação só porque nos damos bem e porque eu gosto de ti. E eu também gosto de ti, Rita. Tu sabes que é verdade. Eu sei, Duarte. Mas amar... Amar. Tu amas a Margarida. Acredita? Acredita que eu pensei que era capaz de fazer esquecê-la, mas eu agora vejo que não posso. Não consigo. Rita. Rita, eu gosto mesmo de ti. Eu nunca te menti naquilo que sinto por ti. Eu... Eu sempre te disse aquilo que sentia. Nunca te escondi nada. Só acho que... Acho que se calhar preciso de tempo, só isso. Não sei se o tempo vai resolver alguma coisa, Duarte. Eu preciso de ti ao meu lado, Rita. Eu nunca te escondi. Aquilo que eu sofri com todo o processo que passei com a Margarida. Nunca. Eu sei, Duarte. Eu sei que tu sempre foste sincera comigo. E juro-te que... Que acreditei mesmo que te ia conseguir fazer feliz. Mas eu gosto mesmo de ti. Ai, eu sei, Duarte. Mas eu pensava que... Que o que eu gostava de ti dava para os dois, entendes? E não dá. Eu gosto de ti e tu simplesmente gostas da Margarida. Mas aquilo que eu sinto por ela não vai passar. Eu não acredito que tu consigas deixar de gostar da Margarida. Passe o tempo que passar. Eu só preciso de mais tempo. Mais nada. Claro que consigo. Eu não quero ser magoada, Duarte. Rita, eu não te quero magoar. Eu sei. Eu sei, Duarte. Mas tu não vais conseguir. Acredita em mim. Eu tenho a certeza que vou conseguir. Eu acho que tu te estás a enganar a ti próprio. Eu vou-te provar. Porque não estou. Eu vou-te provar. Eu vou-te provar. Eu vou-te provar. Eu vou-te provar.